Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso sétimo webinário temático, 19º EIDANCE, mesas redondas com os professores da Rede Municipal de Educação e também da Rede Estadual de Educação, compartilhando experiências pedagógicas do processo de criação das coreografias apresentadas no EIDANCE 2019. Antes de começar a nossa tarde de hoje, vou apresentar para vocês a intérprete que estará conosco neste primeiro momento. Estará conosco a intérprete professora Derli Aparecida Freitas Alonso. Professora Derli, seja bem-vinda a esta tarde maravilhosa de grande aprendizagem e trocas de saberes. É com grande alegria que nós iniciamos a nossa tarde hoje com mais relatos. O que será que vai ter hoje, hein, gente? Ontem foram três relatos maravilhosos, né? Reviver esses momentos que foram acontecidos, que aconteceram em 2019 e por conta da pandemia não pôde acontecer este ano, mas reviver esse momento, os professores trazer para compartilhar o quão significativo é este momento. Bom, dando continuidade, eu chamo agora o professor Edmilson para a sua fala de boas-vindas aos nossos colegas que estão aí do outro lado da telinha nos acompanhando. É com você, professor Edmilson. Boa tarde, mais uma vez, todos. Sejam bem-vindos a esta continuidade, desta maravilha que está sendo o nosso sétimo webinário, que está tratando durante esta semana sobre o 19º EIDANCE. E eu quero iniciar trazendo um pensamento a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando e ainda mais é sobre o 20 de novembro. No dia da consciência negra, lembre que consciência não tem cor e sim convicções de que você é consigo mesmo e as pessoas em volta. Fernando Macedo. Em nome da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, trazendo a nossa secretária de Educação, a professora Edilene Machado, a nossa diretora-geral de gestão educacional, a professora Mabel, a nossa coordenadora técnica de ensino, a professora Edilene Machado, e de todos, bem-vindos a mais esta tarde do nosso sétimo webinário, que vai trazer também relatos incríveis de grandes experiências que vêm acontecendo nas nossas unidades educacionais. O empenho dos professores em não deixar realmente passar em branco durante o ano todo a temática das relações étnico-raciais, a questão afro-brasileira, que vai ser a temática bem abordada na tarde de hoje. Vocês possam interagir, deixem seus comentários no chat, façam as suas perguntas no momento desses relatos, os seus questionamentos. Nós vamos ter debatedores também, vão elaborando suas perguntas, vão interagir com a gente nesta tarde, pois é desta forma que nós conseguimos construir o nosso conhecimento, partilhar esse conhecimento uns com os outros, e ainda mais, trazendo todas essas temáticas que, desde segunda-feira, nós estamos refletindo, nos estamos discutindo, nós estamos aprendendo neste sétimo webinário. O quão é importante? Felizmente, devido à pandemia, nós estamos fazendo de forma virtual, mas a gente sabe da grande riqueza, e este boom que a Secretaria Municipal de Educação está fazendo juntas educacionais, não só de Cuiabá, mas de todo o Estado, do Brasil e do mundo, com essas ações efetivas dentro da nossa política da escola cuiabana. Isso é muito importante. E lembrando, mais uma vez, que nós aqui estamos seguindo todos os protocolos de biossegurança. Uso de máscara, aferição da temperatura, uso do álcool em gel. Quem está aqui na sede, tira a máscara apenas no momento da sua fala. E também temos os participantes que estão em home office, também nesta tarde. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos ter uma tarde aí maravilhosa, como todas as outras que nós já tivemos. E eu já quero iniciar, mais uma vez, trazendo aqui a nossa primeira participação, que é dela, a grande idealizadora deste grande movimento de dança, da cultura, da cidade educadora, que é a Sueli de Fátima Xavier Ribeiro. Vamos conhecer de novo mais um pouquinho sobre ela. Ela possui graduação em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Missão Salesiana de Lins, São Paulo, no ano de 1987. Especialização pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 2005. tem experiência na área de educação, com ênfase em Educação Física Escolar, dança na escola. Proposta metodológica da dança afro na escola. E é mestre em dança na perspectiva da educação intercultural. Seja bem-vinda, professora Sueli. Uma boa tarde. Ela vem trazer para nós a contextualização de todo esse trabalho que este ano completa 19 anos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as pessoas. Com muito prazer, né, que nós estamos aqui novamente. E, assim, o Eidance, esse ano, ele se torna nacional. Tem pessoas de vários lugares, tanto assistindo, como participando também, dando as suas contribuições nas palestras também. Então, o Eidance, ele inicia em 2000, na escola Marechal Rondon, antes da lei, né, de 2003. A lei 10.000, que, aonde trata que o professor deve trabalhar a cultura afro, né, nas suas aulas, né, a história da cultura afro. Então, ele vem caminhando, ele vem a cada ano se modificando, a cada ano se enriquecendo com a contribuição nossa, né, de nossos professores, dos nossos alunos, em parceria com a secretaria, em parceria com a universidade. Ele vai para o Parque Mãe Bonifácio por conta, né, do espaço da escola se torna pequeno. Aí, como eu já disse anteriormente, em 2017, como mestranda, por conta que o Parque Mãe Bonifácio é aberto, em novembro é um mês chuvoso, aí o Eidance passa a ser realizado no Centro Cultural da Universidade. E, esse ano, estamos aqui por conta da pandemia, como o Edmilson já disse, mas sem perder o brilho, né, porque eu acho que nós, professores, conseguimos buscar o brilho, buscar essa força, buscar essa arte e esse ânimo que a gente consegue todos os dias no nosso cotidiano, nas nossas aulas práticas, e nós estamos trazendo para esse Eidance de 2020. hoje, falando um pouco desses três relatos de dança, então, eu percebi que estão, assim, maravilhosos. Eu pude ler, né, eu recebi antes esse relato para me interar, interagir, e fiquei impressionada de perceber a contextualização de cada um desses trabalhos, porque 2019, nós nós tivemos oportunidade de ver as crianças apresentando, então, agora nós vamos ver esse relato, como foi construído esse trabalho na escola, e eu fiquei, assim, muito feliz de saber que não foi a dança pela dança, né, e tanto, eu observei tanto no chorado, nas expressões do maculelê, na expressão do boia-serra, que eu vi nesses três trabalhos, a peculiaridade de um trabalho contextualizado, além, entendeu, das festas, além da comemoração, e falando nisso, para fechar essa minha entrada de boas-vindas, eu vou ler uma citação de Marx, que ela vem, ela vem dizer sobre como deve ser pensada a educação física, como deve ser pensado a dança na escola, é o livro dela, Dançando na Escola, para que a dança seja compreendida nessa amplitude na escola, não poderá continuar mais sendo sinônimo de festinha de fim de ano, a dança, assim como os outros conteúdos da educação física, devem compor o planejamento da escola, respeitando o tema que propõe o currículo e a perspectiva interdisciplinar que envolve o coletivo de professores. Assim, o plano de aula deve ter o cuidado de compreender a tarefa do ensino da dança, além das festinhas e, tão pouco, ser de responsabilidade de um único professor, pois abrange conhecimento mais complexo em suas dimensões sociais. E bom e dance para nós. Obrigada, professora Soely, acredito que vai ser uma tarde de grandes aprendizagens e muito prazerosa também, porque é encantador ouvir esses professores falando dos seus alunos, né? E para nós que presenciamos isso ao vivo, é um outro olhar, né? E meu corpo fica aqui batucando também, querendo dançar e eu fico até com calor, quando para tudo já me dá frio, né? Mas é esse movimento, essa energia que é esse corpo dançante, né? Esse corpo que dança e quando dança expressa o movimento que está marcado na sua cultura, né? Bom, ontem nós falamos de alguns materiais, né? Que nós poderíamos encontrar falando sobre a nossa cuiabania e falei ontem do Museu de Arte Sacra. Hoje eu vou falar de um evento que está acontecendo ao longo desta semana, que é o Kizomba na Rota da Ancestralidade. Todo ano tem esse evento que o Cristóvão do MISC, né? E todo o pessoal ali organizam. Também por conta da pandemia, este ano está tudo online. Aonde que vocês vão acessar esse material? Vocês vão colocar lá no Facebook Web Kizomba TV. Está disponível todas as aulas que já... Os webinários que aconteceram estão lá gravados, né? Ontem foi falado sobre... Tereza de Benguela foi antes de ontem. Ontem foi sobre... Foi sobre... Bela Bela da Santíssima Trindade, tá? E hoje a programação está para falar sobre a Mandiga Ancestral Capoeira de Angola. Então, às oito horas está disponível. E quem não tiver a disponibilidade de assistir nesse horário entra a qualquer momento que está gravado, certo? Então, mais uma opção para nós conhecermos um pouco da africanidade, do afro-brasileiro que muitas vezes nós desconhecemos, né? E essa falta de conhecimento faz com que muitas vezes nós não exploramos esses conteúdos nas nossas unidades. Mas, eu estou falando enquanto rede municipal de educação, nós temos um grande avanço, né? Nessas parcerias que nós temos com a UFMT, com o Grupo Coeduque, nesse estudo sobre a nossa ancestralidade, sobre as questões indígenas, sobre as questões africanas, né? Então, nós temos avançado bastante os nossos professores, os nossos profissionais de educação com essas atividades nas nossas unidades escolares. bem, e hoje? E será? Quem são as pessoas que estão aí? O que elas vão trazer? Vão falar sobre o quê? Como foi esse trabalho na sua escola? Vamos lá, professor Edmilson, quem vai apresentar o primeiro relato? E qual é a temática desse relato? Então, vamos começar com o primeiro relato desta tarde. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho da professora que vai estar trazendo essa experiência muito exitosa que foi realizada junto dela com os seus alunos. Greci Maria de Araújo Bezerra. Ela possui graduação em licenciatura plena em pedagogia e habilitação em magistério da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental em 2004. Boa comunicação e dotada de iniciativa. Ela busca a colocação em todas as suas ações dentro da educação infantil e da alfabetização. Possui pós-graduação em alfabetização nas séries iniciais e também pós-graduação em alfabetização da educação infantil. Tem um vasto currículo em relação à questão de cursos, às suas próprias experiências. Foi também monitora de artesanatos de 1994 a 2011, diretora da escola Oudemar Pereira da rede SOBV 2007 e 2008, monitora da escola aberta 2011 e 2012 e muito mais ações voltadas à questão educacional. E ela vem trazer para nós nesta tarde a sua experiência com o tema ADUC Cultura Afro Brasileira. Seja bem-vinda professora Grace Maria de Araújo da EMEB Juarez Sodré para que você possa abrilhantar a nossa tarde com o seu espetacular relato de experiência. Só lembrando, você tem 20 minutinhos para trazer o seu relato. Boa tarde! Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a Mestre Sueli Xavier pelo convite por desenvolver um projeto que nos faz ser pesquisadores e nos faz também aprender com o corpo. Quero agradecer também o pessoal da Secretaria de Educação por nos acolher com tanto carinho e por desenvolver esse seminário que nos faz compartilhar com o outro aquilo que colocamos em prática nas escolas. Quero agradecer também os gestores da EMEB Juarez Sodré onde trabalhei e desenvolvi o projeto em 2019. Obrigada! Cultura afro. Quando a gente coloca esse tema voltado para as crianças da educação infantil você precisa preocupar com o que devemos estar repassando para a criança porque para ela tudo é novo. Tudo é novo, ela está aprendendo agora, ela está em construção, então precisa ser pensado, pesquisado para poder elaborar um bom aprendizado para esse aluno. Quando tudo isso começou? A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo do período em que durou o tráfico negueiro translântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na distinção dos escravos pertencentes a diversas etnias que falavam em idiomas diferentes e trouxeram tradições de estilo. Onde essas tradições não foram esquecidas. Eles, mesmo estando em país diferente, mesmo estando na situação de prisioneiros, eles não perderam a raiz com suas músicas, com suas danças, sua religião e a sua cultura. E, quando eles chegaram para o Brasil, trazendo toda essa bagagem com eles, foi passado também para os brasileiros com vários aspectos. Através da dança, através da música, da religião e da cultura e seus idiomas. A cultura, a culinária, são de pratos fortes, bem apimentados, são feitos a maioria de grãos, que eles tinham. Os mais conhecidos são o vatapá, o caruru, o acarajé e a feijoada. O início do projeto Eidance no Emeb Joarei Sodré. Devido à importância e também para atender o que fala a LDB, a BNCC e a Escola Cuiabana, abordamos o tema, a temática voltada para a valorização das nossas raízes nos planejamentos, sendo assim o projeto veio de moda enriquecer esse trabalho em sala de aula. Comecei o projeto com a turma de cinco anos, com as crianças de cinco anos. O início nós fizemos uma roda de conversa, onde foi apresentado para eles o que seria trabalhado naquelas 15 semanas e de que forma ia ser trabalhado. A escolha do tema que seria desenvolvido, eu levei três nomes para eles, coloquei no quadro e aí foi feita a votação. Por quê? Porque dessa forma eles já vão socializando com a democracia de poder escolher e também saber respeitar a escolha de todos, que às vezes o que escolhemos não é aquilo que é decidido, que vence a maioria. E aí, depois de feita essa votação, foi escolhido o nome. Aí também foi escolhido, foi levado à votação o nome do que seria a apresentação. Tinha três nomes africanos, que eu pesquisei lá e levei para eles. E eles fizeram a votação e foi transformado em gráfico. Cada voto ia fazendo um gráfico para eles também ter a socialização de estar contando também. O que significa o nome? O nome, ele significa amor, significa amor, muito amado, né? E aí, eles, eu coloquei para eles o que é o amor, o que significa o amor para eles. Aí, esse nome foi escolhido, porque cada nome levado tem um significado. Eu falei também, já aproveitei e já usei que não podemos desrespeitar os colegas, passando por cima do nome, porque o pai, a mãe escolheu esse nome, esse nome tem significado, é representativo para criar a criança. Aí, o tema escolhido foi o Zumbi dos Palmares que eles escolheram. Geralmente, eu trabalho esse tema com os alunos maiores. É a primeira vez que eu trabalhei com criança de cinco anos. Zumbi dos Palmares nasceu no estado da Alagoas no ano de 2065, foi o principal representante da resistência negra e a escravidão na época do Brasil colonial. Aí, eu resolvi também não deixar só falar só do Zumbi dos Palmares, eu também falei da Tereza de Penguela, rainha negra de um quilombo do sertão do Mato Grosso, que foi guerreira, liderou o quilombo depois da morte do seu marido, ela não não aceitava, simplesmente ficar plantando nas lavouras, ela residia na Vila Bela da Santíssima Trindade, né, e ela também foi um marco muito grande para as mulheres. Quantas outras Tereza não surgiu depois dela? Porque viu a sua luta e a sua garra, e ela foi vitoriosa em várias batalhas. E também falei de Maria Mãe Bonifácia, uma escrava que vivia na região de Cuiabá e que ajudou muitos escravos a encontrar o refúgio do quilombo. Ela também ajudava com seus remédios, plantas medicinais, recuperando os negros que fugiam. E aí, através da água, ela levava até o quilombo, porque era uma forma de não serem encontradas pegadas. O livro que eu trabalhei durante o meu planejamento é Zumbi ou Pequeno Guerreiro. Eu escolhi esse livro por quê? É um livro que vinha estar complementando o tema que estava sendo trabalhado. É um livro colorido, tem muitas cores, tem palavras que não é do cotidiano dos alunos, onde eu trazia na próxima aula quando algum aluno falava assim, professor, ou tal palavra. Aí, a gente sentava, discutia, e eu explanava para o aluno o que significava aquela palavra. foi um livro enriquecedor, ajudou muito na sala de aula, ajudou muito com os alunos compreender melhor quem é Zumbi dos Palmares. Como que foi o ensaio? O ensaio, ele foi trabalhado primeiro a música, né, a letra da música, estrofe por estrofe, depois eles escutaram a sonalidade, o batuque, a hora que marcava mais a música, o refrão da música foi trabalhado também. E aí, só depois, nós fomos para os passos e a coreografia. Só que, nesse ensaio, toda sala participava do ensaio, não era só o grupo que iria apresentar. por quê? Quando foi escolhida as crianças que iam apresentar, perguntamos, falamos que ia para um outro lugar, que tinha várias pessoas assistindo, foi feito todo o relato de como seria a apresentação. E aí, a criança ficou à vontade para poder falar se queria apresentar ou não. mas, mesmo assim, todos participaram do ensaio, porque não era só a apresentação do Edense, era também um aprendizado que vinha por trás da apresentação do tema escolhido. E a música que nós escolhemos foi uma da Lacy Brandão. É uma música que fala do Zumbi do Palmares é uma música que tem batidas fortes, né, e as crianças conseguiam marcar para mudança de passo na coreografia. E, com tudo isso, as crianças também eram levadas para a sala de informática, onde a gente fazia pesquisa com fotos, pesquisa das roupas, né, o colorido, o traço, as cores fortes, né, que é utilizado, o penteado, de que forma ia ser o penteado, e a maquiagem também. As crianças participaram de toda essa escolha da roupa, o modelo também, e elas iam, experimentavam as roupas, e ficavam todas felizes, chegavam, falavam para os pais que tinham experimentado, então, assim, tudo foi decidido junto com as crianças, nada foi decidido, só o professor ou só a equipe gestora. Preparando para o Eidance, né, nesse dia teve toda essa preparação, e aí, e era passado para as crianças na sala, era passado que foi feita a reunião, que foi conversado com o pai, de que forma que a gente ia, o lanche, de que hora que ia ser servido, e não só os pais, como também a equipe gestora, e os funcionários da EMEB, todos ficaram envolvidos nesse dia da apresentação. Dia do evento. teve mãe que relatou que as crianças nem dormiram, né, ficaram ansiosas, outros almoçaram, super nervosos, aí chegou na escola, tia, eu estou com medo, professora, eu estou com medo de errar o passo, e eu fui passando segurança para eles. Vocês vão fazer de conta que estavam apresentando aqui na escola, e vai dar tudo certo, porque vocês sabem os passos, toda a segurança foi passada para eles, não só eu como professora, mas também todos que estavam envolvidos nesse grande dia. Quando chegamos lá, que na UFMT, que eles viram a quantidade de pessoas, eles meio que ficaram assim, baqueados, os olhos arregalados, né, um olhava para o outro, e aí eu falo, vai dar certo, vocês vão fazer tudo maravilhoso, vai ser como a gente ensaiou lá na escola, né, e elas todas assim, maquiadas com a roupa, né, todos alegres, os meninos também, que estavam participando, e na hora, no final da música da apresentação, tinha uma entrada que era representando o negro zumbi, o de um aluno, né, com a foto, e eles fizeram assim, maravilhosamente bem, porque são crianças de cinco anos, né, e é a primeira vez que eles estavam saindo da escola para apresentar para aquela quantidade de pessoas, eles apresentavam na escola para os seus pais, né, e aí eles fizeram maravilhosamente bem, nem olharam para mim na hora do passe, fizeram os passos certinho, como assim, olha, a gente não precisa de você, né, a gente já sabe, já ensaiou, então super seguros, tranquilos, eu, assim, para mim, que desenvolvi o estudo, né, porque para mim foi um estudo, por ser a primeira vez que eu estava aplicando esse tema com a educação infantil, e geralmente o que a gente mais vê, não estou criticando nada disso, a gente tem o hábito, eu falo a gente, porque eu também fiz, né, está trabalhando cabelo de Lelê, né, trabalhando outros livros, e aí, às vezes, acho que a gente deixa um pouco solto o que realmente deveria trabalhar. a finalização do projeto na escola foi a feita apresentação de todos os trabalhos que as outras turmas estavam fazendo também, e aí as crianças apresentaram novamente para os pais e seus colegas na escola, fizeram apresentação, e depois eles relataram o que eles aprenderam no decorrer do projeto, e teve aluno assim que falou desde o primeiro dia, falaram quem era Zumbido Palmares, explicaram certinho, eles fizeram também um desenho, fizeram a exposição desse desenho no dia da culminância, os pais participaram também desse evento, para mim e para a escola foi gratificante, porque quando a família vem e participa da escola, o aprendizado se torna maior, por quê? A criança ela não vai ficar só com esse conteúdo dentro da escola, ele vai levar também para sua casa, ele vai levar para seus irmãos também, e dessa forma ele vai crescendo respeitando o outro, independente da sua razão social, independente da sua cor, ele vai ver como ser humano e não o que o que está na cor, o que está no aspecto social, e eu penso que quando se trabalha desde pequeno, ele cresce um adulto melhor, porque cada vez que ele vai passando de série, isso vai sendo reforçado para ele, então não se perde. Quero compartilhar com vocês e quero que vocês reflitam bem nessa mensagem de Nelson Mandela, ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião, para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, pode ser ensinadas a amar. Então, vamos ensinar a nossas crianças o amor acima de tudo. muito obrigada a todos. Olha só que espetáculo de relato da professora Grace, e a gente vê o quanto a gente consegue fazer uma reflexão sobre a nossa prática, compartilhar esses momentos, essas experiências tão importantes, aonde, mais uma vez, diante dos relatos de ontem, ela já iniciando nesta tarde, trazendo aí uma linha do tempo sobre a questão da cultura africana, dos povos africanos no Brasil, dessa escravização, o que que isso trouxe, além de todo esse processo, a grande contribuição dos povos africanos na cultura brasileira, na música, na dança, na culinária, nos gestos, nos hábitos, nos costumes, no nosso vocabulário, o que a gente consegue observar também é a questão do planejamento que foi realizado, os livros, o material de apoio, como a LDB, a BMCC, a política da escola cuiabana, para que fosse realmente idealizado todo esse trabalho junto às crianças da escola. E algo que a gente realmente deve pontuar de forma positiva, não tem idade para começar a trabalhar e discutir a temática, é desde a criança na creche, desde as crianças lá no berçário, se a família não dá esse suporte, nós, professores, educadores, dentro do nosso ambiente educacional, nós temos que buscar a fomentar essas discussões desde pequenininho, para que nós possamos ter pessoas um pouco mais parecidas dessas palavras que a gente sabe que até hoje traz diversos mal entendimentos e a prática da questão do racismo, do preconceito, da discriminação, infelizmente, é velado, é escondido no Brasil, mas a gente sabe o quanto isso é marcante e forte dentro do nosso país. E o bom e positivo é o investimento que a Secretaria Municipal de Educação faz ao longo desses anos na formação de nós educadores, de nós professores, eu falo que eu sou prova e experiência disso, e o quanto que isso mudou a minha vida em relação ao eu enxergar o negro na sociedade e o trabalho que é o meu objeto de pesquisa que eu desenvolvo, ouvindo o relato da professora Grace, trazendo uma reflexão dos relatos de ontem. E o trabalho articulado, passar o significado das palavras, o momento lá da música que ela trouxe, que ela colocou, é o entendimento, a interpretação da letra, aí para passar para o momento dos ensaios, o envolvimento da família a ajudar a montar a vestimenta, essa preocupação, a empolgação dos alunos, dos pequenininhos, então, o que a gente consegue observar desta riqueza que a gente consegue observar nesses relatos e quantos outros relatos com certeza nós temos na rede municipal que traz trabalhos com excelência dentro da questão étnico-racial, dentro da questão afro-brasileira, que nós já conhecemos um pouco ao longo de toda a nossa vivência e da nossa experiência educacional. Nós é que temos que agradecer a você, professora Grace, pela sua participação, tá, o seu importante relato, a sua experiência é muito positiva e espero que você realmente possa dar continuidade na unidade educacional que você estiver, trazendo essas discussões e fomentando realmente essa prática pela igualdade dentro da nossa sociedade. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações nesse momento depois de você trazer o seu relato de experiências e aí também a Rosimar tem algo a colaborar conosco. Professora? É, o relato que eu deixo é que é que o relato que eu deixo é que temos que ser sempre pesquisadores, independente do tempo que já estamos em sala, independente do tempo que estamos estudando, porque eu mesmo sempre falo, o professor é um eterno estudante, porque só assim, dessa forma, vamos ensinar com diferença, porque a todo momento, está vindo coisas novas e os nossos alunos estão vindo para a sala de aula, às vezes, com informações que deixamos de ouvir, que deixamos de escutar, que vai enriquecer tanto para ele quanto para os outros colegas que vão estar participando. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os colegas essa experiência que foi muito gratificante para mim. Muito obrigada. Obrigada, professora, que fantástico, né? Mas eu vou deixar a professora Sueli falar antes, porque ela está ali que não se aguenta mais, mas olha, um trabalho brilhante, professora, parabéns, viu? fantástico mesmo, e é isso, né? Não, não vou falar, Sueli, vai lá, Sueli. Ai, não sou eu ansiosa, ficamos ansiosos, né? Maravilhoso, professora. Então, é aquilo que eu disse, né? Se eu trabalho mesmo com a educação infantil, criança de cinco anos, você dialogou com a culinária, dialogou com a linguagem, dialogou com a arte. Então, a dança é um leque de possibilidades, né? É o que Marx vem dizer, né? A dança, no contexto da escola da Grace, com os alunos, ela foi além, além do que dançar, por dançar. E Marx vem dizer ainda que a dança se aprende dançando, é, na verdade, uma postura ingênua, no sentido freiriano. Em relação aos múltiplos significados, relações, valores pessoais, culturais, políticos e sociais, literalmente incorporado às nossas danças. Uma postura crítica em relação ao ensino de dança que engloba conteúdo bem mais amplo e complexo que uma coreografia de carnaval ou reprodução de uma dança popular. eu trago aqui uma pergunta do professor Christian, mas eu observei que você já expôs no seu relato, tá? Mas só para você complementar se você desejar. Qual foi a sua percepção sobre a participação dos alunos e alunas em relação aos sentimentos e significado construídos durante as práticas, durante todo o seu trabalho? O professor Christian vai falar depois no final, tá? O professor Christian vai falar depois no final, vai se apresentar, mas ele deixou essa pergunta para a Grace. Tá? Parabéns, Grace, continua com esse trabalho, o ano que vem estamos juntos novamente. Se quiser responder, fica à vontade. Rosi, é com você? O que eu posso te perceber é através dos relatos e cada vez que a aula estava dando seguimento, eles traziam de casa o que eles escutaram dos irmãos ou do vizinho, então assim, a todo momento a gente estava em discussão do tema, o tema não ficou solto, eles queriam estar participando também, eles queriam trazer coisas novas, e eles relatavam também que o, que ele comentou com o pai e o pai dele falou, então, quer dizer, eles interagiram com a família também, e quando lá na escola tem um hábito, a coordenadora tem um hábito de estar visitando na nossa sala, né, a coordenadora Joel, então assim, quando ela entra na sala, ela pergunta o que está sendo trabalhado, o que eles aprenderam, e eles relatam, então quando você vê o aluno relatando algo que foi ensinado, é porque ele já fez uma pequena construção. Ok, professora, gente, olha, é inacreditável, porque a gente não acredita, não confia que as crianças, né, elas têm, as crianças têm um poder tão grande, elas nos dão uma lição, né, e você falou uma palavra-chave, que é ouvi-las, né, é preciso ouvir as nossas crianças, elas não são aquele conceito de tábua vazia, né, elas têm muito conhecimento, nós temos muito a aprender com essas crianças, basta dar oportunidade, isso você fez brilhantemente no seu projeto, quando elas, você trouxe elas para participar até da escolha do nome, você não levou algo pronto, olha quantas possibilidades essas crianças tiveram ali, né, olha quantas, quanta aprendizagem, respeitar o outro, respeitar o colega, e teve que se conformar que o nome que ela escolheu não foi o que ganhou, olha isso aí, né, então, elas estão aprendendo na sua experiência, na sua vivência, quer uma aprendizagem melhor que essa? não existe, né, criança, né, então, olha só, como eu falei para você, ah, primeiro eu quero agradecer os nossos 492 colegas aí do outro lado da tela, que está acompanhando este momento maravilhoso, este momento significativo de troca de saberes, né, e nós vamos fazer como nós fizemos ontem, terminou os três relatos, né, vai ter os debatedores, e aí, quem tem dúvida, vai colocando no chat, e nós vamos ao final ler o chat, ver as perguntas, as contribuições, combinado? Certo? A professora, além de trabalhar a questão da dança, ela trouxe várias outras pessoas para as crianças conhecerem, né, pessoas de afrodescendente, que estavam lá, a Tereza de Benguela, né, a mãe Bonifácia, todas essas questões foram exploradas, são pessoas que estão mais aqui na mídia que a gente conhece, né, embora ouve-se por vezes falar, mas a gente não vê o que que são de fato essas pessoas, qual é a trajetória, qual é a história dessas pessoas, né, o que ela representou e o que deveria representar para nós, né, durante essa trajetória dessa pessoa. Eu quero falar um pouquinho sobre a Bernadina Maria Elvira Hit, eu vou ler Hit porque é com CH mudo, tá, no final o nome dessa professora. Alguém já ouviu falar desta professora? Escreva aí no chat, comente se alguém já ouviu falar desta professora. Ela foi uma professora negra, cuiabana, tá, uma mulher à frente do seu tempo. Olha a história desta mulher. Em 1888, ano da abolição da escravatura no Brasil, ela tinha 16 anos e ela participou do concurso público para o cargo de professora primária. Ela e uma outra professora, ela negra e a outra professora branca. Quem ficou com o cargo, apesar de todas as documentações exigidas, todos os testes, ela estava, ela atendia todos os requisitos. Porém, quem ficou com o cargo? A professora branca. E tem toda uma história sobre isso, viu, gente? É interessante vocês darem uma busca, eu vou falar onde que vocês podem encontrar sobre esta professora. Mas ela não desistiu. O que que acontece? Em 1890, ela toma posse, tá, como ela ficou em segundo lugar, ela toma posse no concurso público e torna-se professora. Pois bem, nove anos após ser nomeada, o que que o governo fez? O governo removeu a professora para uma cidade chamada Vila de Niwak. Hoje, essa cidade é em Mato Grosso do Sul, tá? Imagina, ela daqui mandou a professora lá para este lugar. Ela foi, ela não foi, ela resistiu, ela enfrentou, ela saiu e ela montou a sua escola e foi dar aula. E assim, ela construiu toda a sua trajetória aqui em Cuiabá como professora. Não só a professora, como ela, e não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos uma unidade com este nome, que é Maria de Empina. Maria de Empina também, uma mulher negra, uma mulher à frente do seu tempo. Se ninguém nunca ouviu falar, vamos pesquisar aí. Já ouviram falar na revista Violeta? Ela é uma revista que circulou no período de 1916 a 1950 aqui em Cuiabá. Pois bem, Bernardina e Maria de Empina, elas escreviam nesta revista, neste periódico. Era uma revista escrita só por mulheres, uma mulher, umas mulheres à frente do seu tempo, porque elas tinham que, por vezes, usar um codinome, elas não poderiam usar o seu nome. E elas falavam de política, falavam de lutas. Olha só, colegas, eu falo de duas pessoas que viveram nos idos de 1920, 1920, a professora Bernardina em 1890, e a revista de 1916 a 1950, meninas, essas professoras negras estavam lá. Então, é um longo percurso de lutas, de resistência, de mostrar o seu valor. Não é pela cor. Todos somos iguais, todos temos capacidades. Não é a cor que determina ninguém. Mas, na nossa história, marcada pelo colonialismo, o que prevalece? E, muitas vezes, isso está dentro da gente. Nós falamos que não somos racistas, mas, por vezes, escapa, sim, uma fala que, às vezes, quem é afrodescendente, sente. E, então, esses cuidados e esse trabalho que a professora fez, como as crianças aprendem, já desde pequena, como disse lá no final da mensagem que ela trouxe, ninguém nasce racista. Então, assim, e aí muitos podem estar pensando o que ela está aí falando desse povo que viveu lá em 1800, o que quer fazer com esse povo morto aqui? Por quê, gente? Porque nós não estamos aqui do nada. Nós somos, hoje, tudo que nossos antepassados vieram construindo. E nós temos que valorar esse trabalho que nos antecedeu. Quando não valorizamos, o que acontece? Nós não respeitamos. Se eu não conheço a minha ancestralidade, o que me antecedeu, quais foram as lutas para que o que está acontecendo hoje está como está, por vezes nem sempre do jeito que as pessoas que nos antecederam lutaram para estar, o desconhecimento de todo esse período por vezes nos deixa fraco. E aí nós acabamos aceitando o que o outro fale da nossa cultura, falando que nossa cultura é feia, nossa cultura não tem importância, e as nossas crianças têm que conhecer essa história. para valorizar, sim. Então, é a história dela também, né? E isso, ela se vê representada, tá? Então, quem pesquisou a Bernardina? Se vocês buscarem lá no Google, no Google Acadêmico, a professora, a doutora Nailza da Costa Barbosa Gomes, ela é da UFMT, ela tem toda uma pesquisa falando dessas mulheres, tá? Então, vocês buscam lá, quem quiser se apropriar um pouco mais sobre quais foram as lutas dessas mulheres, né? E tá falando disso para as nossas crianças, quantas crianças podem estar se espelhando nessas pessoas que nos antecederam nessas lutas. E veem que elas, sim, elas são possíveis, elas também vão lutar, elas vão conseguir, né? Então, neste momento, eram essas duas pessoas que eu queria trazer para vocês e depois eu volto trazendo mais. Ah, hoje tá cheio, tá em a UFMT de coisa aqui, vocês crianças. Coloque aí no comentário se alguém já ouviu falar da professora Bernardina, da professora Maria de Empina, tá? E agora, Edmilson, o que é que nós vamos ter? Qual é o próximo relato, hein? Haja coração, hein? Haja coração mesmo, Rosimar. E só falando, pegando um adendo seu aí sobre a Bernardina Hitch, ela tinha uma escola aqui em Cuiabá com esse nome. Infelizmente, não preservaram, né? Essa escola aí na região. Quando a gente fala central de Cuiabá, e eu cheguei de conhecer algumas pessoas que estudaram nessa escola, inclusive a minha mãe estudou na escola Bernardina Hitch, e uma escola bastante de peso na cidade durante o período da sua existência. Então, como a própria professora Grace disse, nós temos que ser eternos pesquisadores para a gente poder conhecer. Às vezes é um pouquinho, acompanhando até aqui, às vezes, nesses intervalinhos que a gente tem, que passa de uma fala para outra no chat, é falar do trabalho com as crianças, mas não é impossível iniciar o trabalho desde lá do berçário, da creche, da educação infantil. nós não nascemos racistas nem preconceituosos. O adulto, muitas vezes, nos leva a agir dessa forma. Então, por isso que estudar, conhecer, pesquisar, quebrar essas dicotomias, trabalhar a questão da memória é muito importante para que nós possamos quebrar esses paradigmas a respeito do racismo, do preconceito e da discriminação que ainda é muito forte na sociedade brasileira. Então, dando continuidade, a gente empolga tanto que tomando tempo aqui dos relatos, mas isso faz parte. O webinar é assim, dessa mesma forma, essa interação entre as pessoas que estão participando, entre nós que estamos mediando, para que nós possamos discutir também com você que está aí do outro lado, trazendo as suas colaborações, suas contribuições, como a própria Rosimar falou. Vamos aí instigar, daqui a pouquinho, na hora dos debatedores, vocês podem trazer as suas considerações, contribuições, suas perguntas, que nós vamos estar falando aqui para vocês. E o segundo relato desta tarde, vamos conhecer um pouquinho de que vai trazer este relato para nós. É o professor Luiz Roberto da Costa Pinto, educador físico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ele tem pós-graduações em didática, saúde mental 1 e turismo. É mestre em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília, professor efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, mas atuando na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. é professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação, atuando na educação de jovens e adultos. E ele vai estar trabalhando a temática Meu Movimento Tem Voz. Seja bem-vindo, professor Luiz Roberto. Lembrando, 20 minutinhos para que você possa apresentar o seu relato. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para mostrar um pouco do trabalho realizado com a nossa escola, que é um centro de educação de jovens e adultos. E tivemos a oportunidade de ser convidados ano passado a participar do Eidense. Pedir à mesa que controle o meu tempo, porque eu tenho, eu sou, eu falo muito, né? E falar de educação, de educação de jovens e adultos e de dança, de propriedade, é uma coisa que é apaixonante. O objetivo do nosso, da nossa experiência é fazer um trabalho, mostrar um trabalho interdisciplinar que o nosso centro realiza com duas temáticas importantes e essas temáticas ocorrem semestralmente. A primeira delas é com relação ao aniversário da cidade e a segunda é com o projeto de consciência negra. Mas antes disso, de mostrar a experiência em si, os relatos, fazer uns agradecimentos que são importantes, eu acho que nós da área de educação temos poucas oportunidades e só nesses momentos que a gente nos encontra para tratar dessas trocas de informação e riquezas de informação que acontecem na nossa prática cotidiana. Mas agradecer em especial a equipe gestora da nossa escola e o diretor e a coordenação pedagógica que coloca sempre à disposição e todos os recursos necessários para que os procedimentos metodológicos e pedagógicos ocorram. E em especial a nossa equipe multidisciplinar da área da linguagem que em todos os projetos desenvolvidos na escola ocorrem de forma interdisciplinar com essa equipe de professores. Os que estão professores repetivos e os que porventura passaram, né, que são professores contratados que porventura passaram e fizeram parte da nossa equipe. Sempre com o mesmo objetivo de fazer um trabalho interdisciplinar e com qualidade. Agradecer ao professor Jonathan da UFMT, professor de estágio que esteve conosco ano passado. A nossa escola como centro, ela é um polo de estagiários de vários cursos, inclusive as universidades, as faculdades de educação física. E foi a primeira vez que nós tivemos um professor de estágio que realmente acompanhou seus alunos durante todo o processo. Geralmente, os professores chegavam lá ou por telefone ou com uma indicação e colocavam seus alunos às nossas responsabilidades. E o professor Jonathan acompanhou diariamente todo esse processo. Isso é importante frisar. E a última colocação e agradecimento é a mentora do projeto, a professora Sueli. Nossos agradecimentos. Então, nós vamos começar o nosso relato. lembrando que nós temos uma equipe de professores, fiz questão de colocar os nomes dos professores da equipe participante, que nós estamos com, nós estamos falando de um projeto interdisciplinar e sem contar que isso é só do período matutino da área de linguagem. No período da noite ainda teve outros professores, inclusive de educação física e de outras áreas do conhecimento, desenvolvendo o projeto. bom, lembrar esta data não é lembrar a data em si, né? É um trabalho contínuo, onde tem a grande questão de lembrar das lutas e resistência, buscar formas de enfrentamento e de discriminação e intolerância ao racismo que persiste. Então, eu sempre falo que trabalhar com a educação de jovens e adultos é um grande laboratório, porque todas essas enfrentamentos de diversidades, seja ela física, de idade, de concepções, a gente está com esse grupo de alunos presentes e é muito interessante a gente poder ver alunos ditos normais conversando com outros no língua de sinais, ajudando o outro, o cadeirante, e outras formas de possíveis diferenças convivendo harmonicamente no mesmo espaço. Então, eu acredito que a nossa escola é um grande laboratório de enfrentamento a esses problemas de intolerância e de enfrentamento e de discriminação. Como eu disse, inicialmente, a gente desenvolve dois grandes projetos, esses projetos ocorrem a nível semestral, o primeiro começou com o tema Cuiabá Rumo, 300 anos, e quando foi completar o aniversário da cidade dos 300 anos, o projeto ficou Cuiabá 300 anos. E esse é um projeto do primeiro semestre. O segundo semestre é o projeto que a gente vai estar relatando nesta tarde. Objetivo do projeto. O projeto Consciência Negra tem como objetivo evidenciar a contribuição dos afrodescendentes na construção cultural, artista, artística, gastronômica, social, histórica do Brasil, e que visa também apresentar aos alunos as memórias de homens e mulheres afrodescendentes e suas trajetórias de vida que colaboraram com a arte, com a dança, com a estética, com a música, com a literatura e com outros conhecimentos científicos diversos da nação brasileira. Que metodologia nós trabalhamos? A gente trabalha essas temáticas em forma de oficina e trabalhar com a educação de adultos e idosos, elas têm que ter toda uma metodologia específica para atender a esta demanda. Precisamos criar, a gente tem, fruto da educação de jovens e adultos, foram alunos que por N motivos deixaram de estudar nas suas idades ditas como os regulares e por vários motivos, né, caem nesse ciclo de uma educação especial, né, de uma modalidade pessoal que é a educação de jovens e adultos. Então, a andragogia, que é a pedagogia que norteia esse trabalho com a educação de adultos, tem que ser evidenciada. Então, nós trabalhamos em forma de oficina e as oficinas da linguagem têm um recorte da parte cultural e artística e onde a língua portuguesa ela buscou com o tema respeite a minha história, eu tenho identidade, buscar personalidades a nível local, principalmente a nível local, da história dos negros e negras da nossa cidade, do nosso estado. Então, foram na investigação bibliográfica, produção bibliográfica, personalidades regionais, que litaram e conquistaram essa visibilidade. Então, foi bastante interessante que o resultado de todas essas pesquisas, eu vou falar depois como é que funcionou essas escolhas desses alunos para essas oficinas, porque a gente não impõe nada e é muito interessante que é o aluno que sugeriu essas oficinas e, naturalmente, quando a pessoa escolhe, ela tem muito mais engajamento no processo. foi, foi, nós levamos, aí já está o dia dos resultados da culminância, a culminância é, coincide na semana que antecede ao dia 20, então, isso é todo o trabalho que a área da disciplina de português pesquisou, criou como se fosse um varal, né, de, contando a história dessas pessoas, com, com, com temáticas, com temas relevantes da, dessas personalidades e ficou na entrada do nosso centro de educação de jovens e adultos. Então, vocês estão olhando os painéis, a parte de cima toda decorada com rafiã. Outra oficina, nós tínhamos dois professores trabalhando com a arte, a professora de arte trabalhou as bonecas africanas, então, elas foram pesquisar as bonecas e criar essas confecções onde foram, foram expostas também no dia da culminância. e aí é interessante a gente observar nesta, nesta foto, porque nós trabalhamos com alunos adultos e idosos, então, cada um tem a sua, a sua contribuição, né, e é diferente de trabalhar, a gente vê os relatos das outras professoras, dos outros dias de vivência, geralmente são crianças, é o professor que leva as propostas, e com a educação de jovens e adultos, você tem que ouvir, muitas das vezes nós temos alunos que têm a mesma idade que a gente, ou mais do que a gente, então, a gente tem que significar, muitas vezes, ressignificar conceitos, eles têm muito mais a nos mostrar como o tempo de vida, como conquista de vida, do que nós a eles, então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, e é por isso que a educação de jovens e adultos tem uma riqueza enorme, então, a gente, dentro das oficinas, tem as alunas costureiras, e elas não estão deixando de ter conhecimento e não estão deixando de produzir com as nossas oficinas, e aí já são, já estão confeccionando as roupas de apresentação, de apresentação para o dia de finança de toda a área da linguagem, e aí são os outros grupos, eu não falei como é que funcionou as escolhas da oficina, mas eu falo quando terminar as fotos, e aí os alunos produzindo esse trabalho com balão, esses alunos estão produzindo da técnica de papel machê, estão produzindo os vasos que as mulheres foram as danças na dança do chorado, usaram na dança do chorado, então, eles estão produzindo os vasos, né, e na outra do lado, eles estão, ao mesmo tempo, produzindo as bonecas, e eles já estão confeccionando as roupas do Makulele e dos deuses africanos, que entrou logo após, o Makulele fez uma referência aos deuses africanos, então, abriu o Makulele na dança, e essas personalidades entraram desfilando, que acontece uma coisa muito interessante, na, na, trabalhar com a educação, eu vou colocar esses detalhes quando chegar na hora da educação física, né, não posso esquecer o detalhe que eu vou relatar, aí, a aluna, né, que vocês percebem pela questão da idade, e ela já está produzindo as roupas que vão ser usadas na, por os alunos na, na apresentação. aqui é a, é a parte, já o dia da combinância, da oficina das bonecas africanas, professora Neoliano, uma professora extremamente competente, e a outra oficina de arte do professor Amaury, é, que também trabalhou com as questões das máscaras, né, essas máscaras foram, foram, foram pesquisas, e essas máscaras foram usadas também nas apresentações, e os vasos também que foram produzidos na oficina do professor Amaury foram usados na combinância, um trabalho junto da parte corporal e artísticas com formas de adereços na dança do chorado e a dança do maculelê. Aqui, o professor Amaury na pesquisa, pesquisando sobre os tipos de máscara e os significados que ela tem, e os alunos já produzindo também. Aqui são os vasos, já é a produção dos vasos, todos eles prontos e pintados, porque aí a turma da educação física que trabalhou o movimento corporal, eles usam esses adereços na apresentação. Não poderíamos usar, sabemos que a dança do chorado utiliza a garrafa, mas não podemos colocar o risco dos nossos alunos com uma garrafa e tudo mais, então usamos essa técnica para se apresentar. Bom, vamos entrar especificamente na área da oficina Meu Movimento Tem Voz, a oficina de expressão corporal da turma, da minha turma da educação física, e contamos com este semestre com a participação dos acadêmicos do curso de educação física da UFMT que estavam conosco. E é muito interessante porque os acadêmicos muitas das vezes eles veem uma falta de informação do que é uma educação de jovens e adultos. Então chega já praticamente com seus horários definidos, aquela correria que tem que fazer o estágio em duas horas, tem que voltar para a universidade, eu falei, epa, peraí que aqui a gente funciona diferente, aqui nós temos quatro a cinco horas que nós ficamos com esse aluno por disciplina. E como é que funciona tudo isso? Todos os assuntos são contextualizados para depois esse aluno ir para a atividade prática. O aluno não vai, seja ele para um jogo motor, uma atividade de jogos ou de dança, se ele não tem uma referencial de contextualizado antes, né? Então quando esse grupo de alunos nos acompanhou e justamente com nossos alunos, tanto do ensino fundamental e de médio, o nosso, o nosso planejamento estava escrito ao tema de expressão corporal. E a gente sabe que dentro do nosso planejamento tem-se as duas grandes oficinas elencadas nesse nosso planejamento. Então a expressão corporal ela parte para vários contextos e a gente trabalha dança também nos vários contextos. Como trabalhando no aniversário do Cuiabá o ano passado, o Siriri, nós já trabalhamos também o ano retrasado a questão do lazer. Então existem temas, temáticas diferentes por cada ano. E com relação a essa oficina, os alunos escolheram a dança do chorado e o Macolelé como a apresentação na área da educação física. Aqui é a imagem já do grupo da apresentação do Macolelé e eles criaram, foi criado um tipo um banner mais de saco de estopa onde tem o nome da oficina está escrito meu movimento tem voz e por que esse tema, essa escolha desse tema? Porque a gente vinha trabalhando com os alunos que o nosso corpo ele representa, ele fala e o importante o aluno é perceber isso porque essa contextualização serve para esse aluno que é o aluno nosso, um aluno trabalhador. Então como é que esse corpo se comporta numa entrevista? Como é que esse corpo se comporta num momento de medo? Como é que esse corpo se comporta num momento de enfrentamento? Como é que esse corpo se comporta num momento de alegria, de prazer? Então o corpo ele fala a todo momento. E aí na abertura da culminância desse grupo nosso, tanto do Macor Eleito e Chorado, um casal, e aí foi a... eu sempre falava para o Jonathan eu vou te dar muito trabalho, muito trabalho para os seus estagiários, mas eles estão lá realmente para aprender. Então um casal de alunos da educação física eu joguei como tarefa, esses alunos eles entraram o casal, esse 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 pânico estava enrolado usando um daquelas cestas da dança do Chorado, essa menina entrou dançando juntamente com o outro rapaz, os dois acadêmicos, ele através do movimento simbolizaram todas as formas de fala, a fala desse aluno, dessa pessoa que é esportista, da fala da lavadeira, da fala do empresário, ou seja, o corpo falando de todas as formas. Então esse foi o objetivo da oficina, que nós podemos retratar, que nós retratamos o movimento, a fala através dos nossos movimentos. aí já, já aqui já o convite, né, e aí foi aí que nós tivemos o convite, o professor Jonathan, que também fazia, faz parte da, do grupo de pesquisa da UFMT, nos convidou para abrir o ciclo de palestra, que na verdade os alunos da rede municipal teriam as suas apresentações no período do vespertino, e nós fomos abrir o evento no período matutino, um ciclo de palestra no período da manhã. E aí também, como o relato, a questão da emoção de estar num espaço diferente, e principalmente numa universidade, ele leva ao medo, ele leva à satisfação, e esses alunos estavam do mesmo jeito, né, apesar de adultos, tão nervosos, mas querendo apresentar. E aí, esse foi o Maculelê, depois a gente tem um vídeo dele, para estar mostrando rapidamente, se der tempo, eles lá, e aí você vê que teve, e aí o importante frisar, que nós temos alunos aí com deficiência motora, então eles dançam respeitando essa dificuldade que algum porventura algum aluno tenha. Se a questão da idade que se respeite, se tem a deficiência auditiva, como foi feito esses ensaios, através do contato, do som, né, da vibração, quer dizer, tudo isso a gente tem que levar quando se trabalha com essa diversidade dentro da educação de jovens e adultos. então essa é o makolelê, aqui são alguns, uma das personalidades dos deuses africanos, né, que foram pesquisados, então os alunos trajados, e eles entraram quando o makolelê abre, ele faz uma referência aos deuses, o makolelê abre, batendo os batu, as varetas no chão, e essas personalidades entram, onde são reverenciadas, e aí já no eidense, nós aproveitamos o ensejo e mesclamos ainda mais as atividades. Nesse desfile de apresentação entrou todas as personalidades trabalhadas pela turma de português, né, então entrou Tereza de Benguela, entrou Bolinha, entrou a Maria Taquara e tudo mais. Bom, aqui são, são as, aqui já é a dança do chorado, nosso tempo aqui já está, já foi avisado que o nosso tempo já está, né, e aí agradeço, né, pela colocação, só fazendo um pequeno lembrete, que nós levamos para o trabalho dessas oficinas, a gente levou os alunos final de setembro para o auditório, apresentando a justificativa e a introdução do projeto e os objetivos, e as oficinas foram construídas por esses alunos, são eles que escolheram que oficina participar, se era de pesquisa de personalidades, se eram da dança, se eram de teatro, se eram da gastronomia, se eram da máscara, tudo mais. Muito obrigado pela, pela oportunidade, agradecer novamente o evento, em nome da professora Sueli, pela oportunidade. É, se tiver tempo, vídeo sim, rapidamente. Tchau. Boa noite pra quem é de boa noite Ô bom dia pra quem é de bom dia Cabeça o meu papai a presa Acureleia, beija a valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô boa dia pra quem é de bom dia Cabeça o meu papai a presa Acureleia, beija a valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô bom dia pra quem é de bom dia Cabeça o meu papai a presa Acureleia, beija a valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô boa dia pra quem é de bom dia Cabeça o meu papai a presa Acureleia, beija a valentia Ô boa noite pra quem é de boa noite Ô boa noite pra quem é de bom dia A presa o meu papai a presa Nossa, como a gente consegue observar mais uma vez A riqueza do relato do professor Luiz Roberto A gente também agradece e parabeniza mais uma vez a você, professor Por esse brilhante trabalho Desenvolvido na feira Antônio Cesar e Figueiredo Neto Os desafios que foram colocados também pra trabalhar com jovens e adultos Alguns já tem a sua mentalidade um pouquinho já formada Alguns conceitos formados Mas a gente conseguiu observar bem esse trabalho articulado Que foi realizado na escola Com todas as áreas do conhecimento Isso aí é muito importante Através das oficinas A gente consegue observar mais uma vez a questão da pesquisa presente Todo o trabalho realizado junto com os alunos As temáticas que foram definidas Nas áreas lá dentro de todo o projeto Tendo uma participação efetiva dos alunos Isso aí é muito importante Não é o professor chegar já impor O tema será este Mas esse trabalho democrático Onde a gente consegue observar E dar voz também Já que o relato é Meu movimento tem voz Para que os alunos também Sejam parte importante Integrante em todo esse processo Trabalha aí a arte africana A questão da cultura afro-brasileira A questão aí dessa expressão corporal E no maculelê Que vocês conseguiram observar através do vídeo É uma das pontas, né? Uma pitadinha, como eu já falei anteriormente Daquilo que as nossas unidades educacionais Fazem e fazem com bastante excelência Então, mais uma vez, parabéns, professor Pelo seu brilhante trabalho E a gente espera que não pare por aí Continue persistindo Porque trabalhar a temática Das relações étnico-raciais É um grande desafio para todos nós Falando de século XXI De tecnologia De modernidade Mas a gente sabe que está impregnado ainda Em muitos corações A questão do racismo Do preconceito Da discriminação Professora Sueli, com você E tem aí também uma pergunta Para o professor Luiz Roberto Então, antes da pergunta Eu quero parabenizar toda a escola Todo o trabalho Envolveu aluno A comunidade Isso ficou muito claro Professor Jonas E os alunos da universidade Com esse trabalho de estágio Então, muito rico, né? Esse projeto Como diz Fernandes Hernandes Vem dizer que Você pode trabalhar com qualquer tema Dentro da escola Porque o projeto Quando se trabalha com um tema Com um projeto No espaço da escola E consegue envolver A comunidade Consegue envolver Um número de pessoas maior O trabalho com o projeto E eu vejo que O trabalho destacou A boneca africana Os orixás A máscara O vaso Riquíssimo Mas um ponto Que me chama a atenção Nesse projeto É Que vem trazer Vila Bela Da Santíssima Trindade Que vem trazer A Dança do Chorado Que vem trazer A terra de Tereza de Benguela Assim como Maria de Empina Assim como Bernardina Como a Rosmar já falou Tereza de Benguela Ela foi uma mulher Além do seu tempo também Foi uma mulher que Criou um quilombo Com toda aquela resistência Na época colonial Tereza de Benguela Conseguiu se organizar Dentro daquele espaço Dentro de Vila Bela Seu momento de resistência Seu momento de luta Envolvendo Pessoas Envolvendo esse grupo Dos negros Escravizados Naquela época Para lutar Através do quilombo Quaritere Falando em Tereza de Benguela A gente fala Não tem como Não falar Da Dança do Chorado A gente sabe Que é de Vila Bela Da Santíssima Trindade Primeira capital De Mato Grosso 540 quilômetros Mais ou menos Da capital de Cuiabá Então A Dança do Chorado Ela Também traz Essa resistência De luta De Tereza de Benguela É uma dança Criada na época colonial Eu já falei aqui Mas eu vou retomar Porque a gente Precisa falar Precisa Exaltar A nossa história Que é invisível No contexto da escola A Dança do Chorado Foi criada Como forma de luta De resistência As mulheres Elas faziam um círculo E ali Ela dava uma bebida Para esses senhores Que estavam querendo Capturar seus entes queridos E eles adormeciam E não acontecia Esse fato doloroso Essa judiação Digamos assim Que os antigos dizem E elas conheciam Muito de ervas Elas conheciam Muito de plantas Então era muito fácil Todas elas Se organizarem Essa bebida E a partir daí Elas Se assim Fortalecerem Porque esses senhores Todos ali Já ficavam Embriagados E não ia A captura Dos seus entes queridos Lendo o trabalho De Benedice Teresinha Figueiredo Fernandes Ela tem o seu livro E ela pesquisou Dança do Chorado Facetas do Corpo E Cultura de Vila Bela Da Santíssima Trindade E ela vem dizer A dança do chorado Surgiu como manifestação Discreta das mulheres negras Escravas No período De colonização portuguesa Nos tempos áureos Da enfervescência mineradora Onde as mulheres negras Anonimamente E com sagacidade Criar uma técnica do corpo Como instrumento De resistência Uma máscara De suporte ao sofrimento Através do uso Da habilidade Gracejo E sensualidade De artifício Corporal Da dança do chorado Como ato De clemência E pedido de perdão Aos donos De escravos Que imputavam Castigo físico E morte Aos seus entes Queridos E amigos Então Para fechar Essa minha parte Aqui Eu trago Uma pergunta Para você Responder para nós Quais as resistências E barreiras Que foram sendo percebidas Durante a inserção Do conteúdo Seja em relação Aos alunos E alunas Com até Até No mesmo desafio De construção De uma metodologia Então quais foram Assim os desafios Fique à vontade Para responder Parabéns mais uma vez Muito obrigada Por esse muito trabalho Que está aí dando Eu que agradeço Ele novamente É muito curto A gente já Começou a falar Da metodologia E a gente já Vai correndo Já é alertado Bom O que aconteceu Com o Estado Muito interessante A gente trabalha Com a educação De organização Profeita Muito Pessoal Bom Vamos Ter um probleminha Técnico Vamos voltar A fala Como que O tempo nosso É muito curto E a gente Como que não funcionou As nossas oficinas Nós temos Como a gente trabalha Com a educação De jovens e adultos A gente tem Esse aluno Ele escolheu As oficinas Que poderiam Fazer parte E muitos deles A gente via Por questão religiosa Entrou na oficina Do meu movimento Tem voz Aí ele chegava Para mim Professor Eu quero participar Da dança Mas eu não posso Dançar Porque a minha religião não permite Então olha A sinuca de bico Que o professor fica E aí O que que eu Sempre faço Participe A importância É a aula É o movimento É a expressão E aí O que que esses alunos fazem Eles fazem A aula E ao mesmo tempo Sabendo que No dia da culminância Que a culminância É um resultado Eles não estão lá Apenas para apresentar A culminância É a avaliação É a nota Que ele tem Pela produção De pesquisa Então é a nota Que ele vai receber Mas esses alunos Eles vão então Fazer Trabalhar o adereço Esses alunos Vão fazer a pesquisa Escrita Eles vão Como nós temos Cinco horas Com esses alunos O que que a gente faz Esses alunos vão Para o laboratório De informática Todas essas questões Colocadas Logicamente Como que é visto isso Como que o seu aluno Faz isso Como é que é criado Essas Essas A coreografia Isso é Esses alunos Desde final de setembro Aí nós temos Outubro inteiro E a gente sempre tinha As duas últimas aulas Para trabalhar As oficinas E quando entrou Metade de outubro Para início de novembro Essas oficinas Em vez de duas Três aulas Ela tem horário total Então Para realmente As coreografias Já estão formadas Esses alunos Já estão Familiarizados E os que não foram Por exemplo Na oficina minha Da O movimento tem voz Eles foram para a pesquisa Em si A parte teórica E aí eles passam Eles não ficam Quatro ou cinco horas Dançando Treinando Porque é muito cansativo Eles fazem A sua oficina De dança E eles vão Na oficina Da confecção Das bonecas Ou seja Olha a riqueza De conhecimento Que esse aluno tem Ele passa A ter o conhecimento Do que está Se produzindo Na oficina Das bonecas Ele passa No conhecimento Do que está Sobre as histórias Das personalidades Que a língua portuguesa Está trabalhando Ou seja Ele fica navegando Em todas as outras Oficinas Da área da linguagem Então é essa Foi a proposta Não sei se Consegui responder Mas é essa diretriz Ele é construído junto Levamos vários palestrantes No decorrer das semanas Já que nós tínhamos Um horário de cinco horas Para ficar com esse aluno Os primeiros horários Sempre era introduzido Uma palestra Com pessoas Que dominam A área O tema Militante Do assunto E eles Nós fomos Construindo A coreografia E os adereços Para as apresentações Que é o resultado Das imagens Que nós mostramos Que é a culminância O que é o professor Mas também Abrindo o evento Pesquisadora Doutora da UFMT Você Rosimar Colega Trocamos figurinha Toda vez que encontramos Trabalhamos juntos Já Prazer Imenso Estar aqui E rever você Obrigada Professor Luiz Roberto Ai que fantástico O trabalho desse moço Olha só Vou falar uma coisa Deste professor O professor Luiz Roberto Ele é percursor Do trabalho Com idosos Aqui em Cuiabá Época Que não tinha centro De convivência Era lá no bairro Como que era o nome Do bairro mesmo Professor? Lá no Grande Terceiro Embaixo do Praia de Árvore Lá que ele reunia As idosas E trabalhava Com atividade física Para idosos E assim começou A luta Deste grande profissional Então ele é maravilhoso Realmente super competente Foi meu coordenador No centro de convivência Bom, enfim O que falar Deste trabalho Eu assisti Estive presente E o que me chama Muita atenção É que eu fui ao banheiro E encontrei Com uma aluna dele E estava Ela E a filha E a filha Desta senhora Aluna dele Falou assim A minha mãe É outra pessoa Depois que começou A ter aula Com este professor A minha mãe Hoje Tem vida Olha só, gente Eu me arrepiei Naquele dia E você vê Ela toda feliz Era uma senhorinha Acho que era Uma das mais idosas Que estavam ali dançando Toda feliz E muito concentrada E consciente Do que ela estava fazendo De toda essa Historicidade Que foi contextualizada Com esses alunos Nesta dança Então, olha A importância Deste profissional Na vida Desta aluna Era uma aluna Deputiva Que vivia triste E encontrou Um caminho Para reencontrar-se Consigo mesmo Pela dança Colocar o outro nome Esse nome Em outra escola Sua mãe também Foi, Edmilson Olha só Então, gente Pois é Então, era assim Nome de uma escola Que bom quando tem nome De escolas Com essas representações Fortes Melhor ainda Quando o seu alunado Conhece a história Do seu patrono É uma riqueza Maravilhosa Bem Agora eu quero falar Deste livro aqui Mestre Hilário Alguém já ouviu Falar de Mestre Hilário? Talvez não seja Muito conhecido Mestre Hilário Ele morou Ali no Dão Aquino No antigo Barcelos Bairro Barcelos O que Mestre Hilário Fazia de tão Importante Para a sociedade Cuiabana Naquela época Em que ele viveu Ele viveu Lá na época De 1907 Por aí Por esses anos Mestre Hilário Era benzedor Já ouviram Falar em benzedor? Quem já foi se benzer? Qual a importância De um benzimento? Hoje quase Não falamos mais nisso Pois Mestre Hilário Era benzedor Na época Que médico Não dava soluções Era ele Quem curava A população Cuiabana Inclusive Muitas pessoas De poder aquisitivo Passavam por lá Para benzer E como nós Está impregnado Dentro da gente Esse preconceito De falar Certas Como o professor Rua Peluz Roberto Mesmo falou A aluna Não dançava Por causa Da religião Acaba sendo Um preconceito Falar da religião Do outro Mas por outro lado Também não se permite Conhecer a religião Do outro O que essa outra Religião traz? Quais são as manifestações Que essa religião traz? Por que eu não posso Conhecer? Porque foi impregnado Dentro de nós Pelo colonialismo E por toda essa história Que coisa que o negro Faz É macumba Não é isso? É coisa da maldade? É assim que foi ensinado Para a gente Mas que não é nada Disso e que isso Precisa ser Desconstruindo Esses projetos Vêm ajudando isso Né? Outro livro Que eu quero falar É esse aqui Memórias de urbanização De Cuiabá A ocupação do loteamento Quarta-feira Na história De Cuiabá Quarta-feira Foi a primeira A ocupação Ilegal De Cuiabá Né? Lá neste lugar Nesta quarta-feira Tinha uma senhora Chamada Dona Luísa Mas ela era conhecida Como mãe preta Mãe preta Dona Luísa Negra Também benzedeira Curava muitas crianças Naquela época Mas ela era uma líder Porque o que acontecia? Todas as quartas-feiras Ela reunia O grupo de mulheres E iam no córrego Chamado Quarta-feira Iam lavar roupas Ao mesmo tempo Criar estratégias De como vencer Tudo aquele movimento Que estava acontecendo ali Como se organizarem Para se fortalecerem E conquistarem Seus espaços Lá Hoje Essa quarta-feira O quarta-feira Hoje é conhecido Como Alvorada Mas vale a pena Dar uma olhada Neste livro aqui Traz muitas histórias Dessa região De lutas De mulheres Mulheres negras Ocupando espaço Aqui em Cuiabá Outro livro Que eu quero falar Para vocês E todos esses livros Que eu estou falando Gente, são escritores Daqui, tá? Esse da Memória de Urbanização É da Jucinete Glória do Espírito Santo Vital de Carvalho É resultado Da tese dela De mestrado Se não me engano E este aqui Bicas Pontes Chafarizes E caixa d'água velha E água de bebê Também É de uma nossa Da Neila Maria Souza Barreto Também daqui De Cuiabá É toda uma história Desse movimento Das águas Aqui em Cuiabá Como que foi Para canalização Dessa água Onde tinham as bicas Né? Vocês conhecem Tem algumas bicas Preservadas aqui Como patrimônio histórico De Cuiabá Tem duas ainda Né? É de Nilson Mantida Mas o que que traz Importante aqui Falando da questão negra Na época Aqui Eu vou ler Para vocês Um pedaço Capítulo 3 Lá onde ela vai trazer Abastecimento de água potável Instrumentos e práticas privadas Olha o trabalho do negro Aqui E como era Utilizado a mão de obra Num relato O rapaz diz assim O rapaz não Desculpe O Rodrigues Recordo-me Com sete anos Às cinco horas da manhã Ainda escuro Eu ia ao açougue Comprar carne Aquela hora Habitualmente Passava um negro Espadaúdo Vestido de calças E sem camisa Levando uma lata de ferro Para conduzir água Do rio Por esse tempo Não havia água Em Cuiabá Água encanada E os escravos É que supriam A população Vendendo barris de água E entregando ao senhor Ou ao seu proprietário O produto da venda O escravo Que no fim do dia Não trouxesse o jornal Entrava em palma toada Inúmeras vezes Assisti minha mãe Dar dinheiro A uma negra Afim de que ela Completasse A importância necessária Para entregar Ao senhorinho Olha o que marca Aqui neste pequeno pedaço A exploração O trabalho Do negro Aqui em Cuiabá Então, todo esse processo É importante conhecer Por quê? Para darmos valor No que somos hoje E ao mesmo tempo Os negros e negras Terem orgulho De toda a sua trajetória De sua trajetória De resistência E de que continue ainda Mas que essa luta Hoje Já é mais reconhecida Hoje ganharam espaço Conquistaram seus espaços E falam por eles Isso é muito bom Porque é eles falando deles Assim como a questão indígena Nós temos hoje os indígenas Doutores Os mestres São eles falando deles Não precisa ninguém falar Não é mesmo? Houve-se muito silenciamento E apagamento Temos lutas ainda Temos muito a que vencer Mas esses projetos O Eidance E outros projetos Que desenvolvem na escola Tem esse cunho aí De valorizar todo esse trabalho De conhecer a nossa história O povo sem história É um povo sem memória Ou ao contrário O povo sem memória É um povo sem história O que querem apagar E por que querem apagar Cabe a nós Que conhecemos todas essas lutas Estarmos com essa memória ativa Né? Bem Vamos parar de comentar um pouco Que nós temos mais relatos Mas antes Nós vamos fazer a troca De intérprete Mas eu quero ler aqui Um recadinho Que veio para a nossa intérprete Derli Derli A Carla Freitas Diz assim Essa intérprete É maravilhosa Um ser humano iluminado Parabéns Muito feliz Em ter Em te ver Linda E elegante Muito orgulhosa De você Gente Uau É meninas Aliás Colegas Que estão aí Do outro lado É de tirar o chapéu Né? Para essas meninas Para o trabalho Das intérpretes Né? É um trabalho Maravilhoso E eu A gente tem que cuidar Eu principalmente Que sou acelerada Falo que esqueço do mundo Né? E elas Depois eu lembro Tem que parar A calma Porque tem que dar o tempo Delas Fazerem todo O significado Pelo movimento Né? Para que os deficientes Auditivos Possam estar acompanhando Este momento Olha quanto ganho Nós já tivemos Também As lutas Dos PCDs São outras lutas Todo mundo conhece Ou deveria conhecer Né? Que são lutas De embate Para valorizar Que são pessoas Como a gente Que aprendem Como qualquer um Né? E essas meninas Que estudaram A Libras Estão aqui Para nos ajudar Pois bem Muito obrigada A Derli Obrigada Por estar conosco Neste primeiro momento E agora Eu vou chamar A intérprete Ana Paula Da Silva Campos Ana Paula Seja bem-vinda Boa tarde Conosco Aqui Aprendendo muito Sobre as questões Étnico-raciais Né? Que também São questões De luta E que o conhecimento Tem que estar Junto com a gente A pesquisa Engraçado Que o que marca Desde os relatos De ontem É que a gente Sempre vê O professor pesquisador Né? Não é mais chegar E trazer pronto Aquilo lá Não É o professor São as crianças São a família Tudo envolvido Num projeto Do que se querem falar Né? E isso é Incrível, né? É fantástico Porque nós vimos A evolução Né? De uma educação Antes, né? Que era aquela Professora era o centro De tudo Agora não Todos são o centro De todos, né? E aí Estamos lá Vamos lá nessa luta Então E professor Edmilson Quem vem agora Mais emoções Por aí? Com certeza Rosimar Mais emoções Durante Esses dois relatos Né? As nossas Contribuições O que a professora Rosimar acabou De trazer Gente É uma reflexão Tão grande Tão grande